Música Oi amoris, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma maquiagem pra quem usa óculos Tcharam! Deixa eu tirar esse óculos aqui Eu não uso óculos, gente Apesar de eu desconfiar que eu tenha que usar pra descanso Porque eu trabalho muito no computador, enfim Mas eu recebi vários óculos, inclusive vei algumas armações da marca B E então eu tive a ideia de fazer um vídeo pras meninas que usam óculos Então é uma maquiagem que vai super realçar o olhar de vocês Eu sei que vocês tem várias dúvidas relacionadas a isso Então eu tô dando várias dicas Eu acho super lindo quem usa óculos Eu acho que dá um ar culto assim na pessoa Super chique E se é a primeira vez aqui no canal Já se inscreve Deixa o like Compartilha E... Vamos lá começar Bom gente, então vamos lá começar a maquiagem Já tô com protetor solar Vou fazer a pele com vocês Mesmo que o que eu queira mostrar aqui com esse tutorial Seja mais a parte dos olhos Blush, contorno e etc Como é uma maquiagem pro dia Assim, vai do gosto de vocês Tem meninas que preferem uma maquiagem bem simples na pele Tem meninas que gostam de cobertura Eu vou fazer assim uma coisa que fique na média Nem tão pouco e nem muito Então eu vou optar pelo BB Cream Já tô com protetor solar E já tô com primer O primer que eu tô usando é esse aqui da Vult Primer HD E então pra ficar aí de média Vou usar um BB Cream Esse aqui é da Latica E ele tem proteção solar Fator 44 Mas mesmo assim Eu tô com protetor Porque eu acho que nada se compara, né? É o protetor solar E realmente Eu acho que pele é uma coisa muito pessoal Eu tô preferindo assim O mais natural possível Se eu pudesse Eu nem usava nada Sério Tô preferindo assim O mais natural possível Inclusive Vou aplicar Com as mãos mesmo Porque como eu disse Eu tô gostando muito do efeito mais natural Mas aí vai do gosto de cada um Quem gosta mais cobertura Aplica a base Quem também é do time mais natural Aplica com a mão mesmo Um BB Creamzinho Só pra dar uma igualada na cor E sinceramente Eu acho que não tem nada como Os nossos dedos Eu acho que são os melhores pincéis Sempre aplico aqui em cima também Tanto corretivo quanto base Porque eu acho que Deixa O tom mais igualado E também serve como uma base Pra sombra, sabe? Então eu sempre aplico ali em cima também Pronto Agora que eu vou começar A parte importante Corretivo Ele é muito importante Pra quem usa óculos Porque ele pode dar totalmente Outra impressão Né? Porque os óculos Eles estão aqui Nessa área Então eles podem Amplificar a olheira de vocês Eles podem dar mais sombra Né? No rosto de vocês Vou usar essa palhetinha aqui Da Max Love Que tem várias cores de corretivo E eu vou começar Com o tom alaranjado Porque o tom alaranjado Ele cancela As olheiras escuras Então Primeiro, né? Por baixo Eu vou aplicar esse Que tem um tonzinho Mais alaranjado Somente Aonde eu tenho Essa olheira mais escurinha Tá? Com o dedo mesmo, gente Tô amando Fazendo tudo com o dedo E por cima Eu venho com Um corretivo Um pouco mais Claro Pra iluminar Um pouquinho Essa área E com o que sobrou Nos meus dedos Eu vou aplicar aqui em cima Só como eu disse Pra igualar A cor E aí vem Uma coisa Muito importante Nessa maquiagem Que é A gente fixar Esse corretivo Aqui abaixo dos olhos Porque essa é uma área Que o óculos Tá ali direto O óculos tá aqui Tá encostando Tá encostando Então a maquiagem Pode craquelar Pode manchar Pode sair Né? Porque a pessoa vai suando O rosto É normal Então essa área Aqui da maquiagem Tem que tá bem fixada Pra isso A gente tem duas opções Ou a gente pode usar Um pó translúcido Uma dica pra vocês Esse aqui Da Vult Pó HD Ou a gente também pode usar Um pó mais clarinho Né? Um ou dois tons Mais claros Do que O nosso tom de pele Que é o que eu vou usar Essa aqui É da paleta Da Ruby Rose Pra realmente Manter esse tom Mais clarinho Aqui abaixo dos olhos Pra não dar sombra E pra não dar olheiras Né? Às vezes a gente usa Um pó muito escuro Aqui embaixo E aí não adianta E aí não adianta de nada Mas o importante É fixar a maquiagem Bastante aqui Nessa região Porque é onde O óculos Tá em contato Então é onde Tende a sair Primeiro a maquiagem Ou a suar O rosto Tô aplicando Com uma esponjinha Úmida Porque eu acho Que o resultado Fica muito melhor Parece que o pó Adere melhor A pele Principalmente Nessa região aqui Então pro resto do rosto A gente vai usar Um pó do nosso tom De pele mesmo Vou usar esse aqui O Estúdio Fix Da MAC A minha cor é A NC30 Eu sou bem branquinha E eu gosto de aplicar Bem pouquinho Só pra fixar A maquiagem mesmo E pra tirar um pouquinho Do brilho da pele Agora eu vou deixar A pele um pouquinho De lado E vou pros olhos Que é a nossa parte Principal Porque Enquanto isso A pele vai aderindo A maquiagem E é mais fácil De fazer contorno E blush Porque a pele Não mancha Então é legal Dar uma esperadinha Pra pele Aderir a maquiagem Enquanto isso A gente vai pros olhos Então eu vou começar Fixando Bem a minha pálpe Pra deixar ela bem mate Usando esse mesmo pó Que eu usei no rosto inteiro Aqui em cima Não tem problema Se for um pó do rosto Porque a gente vai Aplicar outras sombras Então Não faz muita diferença Pode ser qualquer pó E aí eu vou aplicar Por toda a pálpebra O bronzer Que eu vou usar Depois no rosto Esse aqui É da Vult Então é mais pra dar Uma cor Nos olhos mesmo Principalmente Quem usa óculos Eu acho que fica Muito bonitinho Um tom mais Marronzinho Aqui na pálpebra É bem de levinho Tá Porque é uma maquiagem Pro dia À medida que eu vou Chegando no côncavo Eu começo A dar uma esfumadinha E também vou aplicar Rente aos cílios Inferiores Próximo passo É dar um pouco De definição Pros olhos Eu não sei vocês Mas eu acho lindo Quem usa óculos Usar uma maquiagem Que defina mais o olhar Mas eu acho bonito Quando essa definição É mais pro lado De cima dos olhos Então mais pra parte superior Então a gente vai escurecer A parte de cima Pra levantar o olhar Então a gente vai focar Mais na parte superior Dos olhos Pra realmente dar Um up no olhar Tá Vou usar um lápis preto Esse aqui É da Toque de Natureza E esse lápis É muito bom Ele é bem macio E bem pigmentado E vou marcar Toda a raiz Dos meus cílios Marquei a raiz Dos cílios Vou vir com um pincelzinho Assim ó Bem Bem pequenininho E vou esfumar Vocês também podem esfumar Com os dedos Tá bom? Se preferirem É só pra não Sujar o dedo mesmo Mas Dá o mesmo efeito E aqui na ponta A gente vai fazer Um Movimento de gatinho Na verdade A gente vai chegar aqui E vai puxar Em direção a sobrancelha E aí já vai criar Um efeito de gatinho Tá vendo? Agora a gente vai Iluminar Abaixo das sobrancelhas E também no cantinho Interno dos olhos Então eu vou escolher Uma sombra douradinha Dessa paleta Da Classic Nude Da Panvel Então eu vou escolher Essa aqui Uma sombrinha Douradinha Qualquer sombrinha Que vocês tiverem Cintilante Tanto Douradinha Quanto rosinha Bem clarinha Mas pra Iluminar mesmo Ou também Podem usar Iluminador Tá gente E no cantinho Interno Dos olhos Agora a gente vai Pra máscara De cílios Vou começar Com essa aqui Que é Da TIG E aí a gente Vai caprichar Na máscara De cílios Eu acho que dá Um efeito Muito lindo Pra quem usa óculos Só o único problema É que pra quem Tem cilhão Às vezes fica Batendo no óculos Né gente E depois vou usar Essa aqui Da Maybelline A The Colossal A gente só vai focar Nos cílios superiores Porque Na minha opinião Eu acho que Quando aplica Rímel Nos cílios inferiores Dá de novo Aquela impressão De olhar mais caído Então Como já tem A moldura Do óculos E tudo mais Às vezes é uma moldura Que chama mais atenção Eu acho que fica legal Focar Só Nos cílios superiores Outra coisa Que eu acho Que faz toda a diferença Pra quem usa óculos É ter as sobrancelhas Mais definidas Então a gente vai definir As sobrancelhas Vou usar essa palitinha Aqui da Mori Makeup E vou definir Minhas sobrancelhas Eu acho que faz Toda a diferença Deixa o olhar Muito mais bonito Chama muito mais atenção Eu tenho micro pigmentação Então eu Uso sombra mais Pra Escurecer mesmo E Pra quem pergunta Quem fez a minha sobrancelha Foi a Brenda Terra Aqui de Novo Hamburgo Ela também atende Em Porto Alegre Região E São Paulo Se eu não me engano E ela é muito boa Gente E agora sim A gente vai pra Contorno Bronzer Blush Como é pro dia Eu vou começar fazendo Um contorno Com esse próprio Bronzer aqui Que é da Vult Então já meio que Uso como blush Também Acho que fica Bem legal O efeito E olha como faz Diferença esperar Porque aí a gente Pode esfumar Sem medo Porque não borra A maquiagem Quando a gente Já vai direto Pro blush Bronzer A base Ela ainda tá Muito molhadinha Na pele Sabe assim Se a gente espera Um pouco Ela absorve Então ela não Mancha Também aplico aqui Nas laterais Da testa Pra aquecer um pouco O tom do rosto Na pontinha Do nariz No queixo E um pouquinho Aqui no pescoço Só pra não ficar Com o pescoço Muito branquinho E aí gente Uma coisa que eu acho Lindo pra quem usa Óculos É blush Mais rosadinho Eu acho que dá Um ar super bonitinho Assim Fica bem saudável Sabe Eu acho que faz A diferença Então eu vou usar Esse blush aqui Cor 05 Da Vult E legal é que Essa maquiagem Tá Bem Nacional Então eu fico feliz Que todo mundo aí Vai ter acesso Aos produtos E vai poder Arrasar Usando maquiagem Com óculos E aí é legal Trazer um pouquinho Mais aqui pra frente Assim ó Eu acho que fica Muito bonitinho Pra quem usa Óculos Também aplico aqui Na pontinha Do nariz Sei lá gente Eu acho que fica Um ar meio Tumblr Como vocês falam Sabe Como iluminador Eu vou usar A mesma sombra Que eu iluminei Abaixo das sobrancelhas Então com o dedo mesmo Eu vou aplicar Um pouquinho Aqui Não vou aplicar muito Porque o iluminador Ele faz com que A área abaixo dos olhos Fique mais escura Então é só pra dar Um glowzinho Na bochecha Bem natural Mas pouquíssima Quantidade E eu já vou Colocando os meus óculos Aqui pra gente Já ter uma noção De como Ficamos Eu vou Aplicar Um batom Nude Mais puxadinho Pro rosa Esse aqui ó Da Forever Matte Que é da RK By Kiss Esse aqui É cor Angel Wings Então ele é um nude Um pouquinho Puxadinho Pro rosa Acho muito Linda Essa cor aqui E a nossa maquiagem Pra quem usa óculos Tá finalizada Espero muito que vocês tenham gostado Gente Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal O like é muito importante Pro YouTube entender Que vocês gostam Do meu conteúdo E assim ele continuar Mandando pra vocês Toda vez que eu postar Vídeos novos Aqui no canal E se inscrever Claro Muito importante Pra vocês Receberem os vídeos Sempre em primeira mão Tá bom? E é isso meus amores Meu Instagram Vai estar aqui na descrição Do vídeo Então é só clicar lá Pra me seguir Tá bom? Vou estar esperando vocês lá E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo